E olha a história. Tá bem? Você ouviu a atividade que eu vi aí? Como é, cara? Você ouviu a atividade que eu vi aí? Eu só não corrigi ainda, tá bem? Até porque a gente vai corrigir agora, né? Em vez de corrigir aqui vocês individualmente, eu achei mais vantajoso corrigir a atividade toda de uma vez. Ok, vou pegar aqui o livro. Tá bem? Vou deixar o diário aqui de história e de geografia já aberto. Professor, o senhor não passou nada de geografia, né? Não, 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 não. Não passei não, tá bom? Até porque a gente nem conseguiu terminar o assunto ontem, né? Pois. Então eu não passei nada não, tá bem? Mas a história eu fiz. Uhum. Inclusive, eu até me confundi, porque eu coloquei na página 162 para geografia, mas era para a história. Eu até avisei o senhor, foi o senhor ver o meu comentário? Foi? Ah, você avisou? Eu não vi. Eu acho que depois que eu corrigi... Ah, por isso que quando eu vi a atividade sumiu, tinha três atividades na mesma página. A história certa é que eu estava revisando as atividades do dia, aí eu notei. Aí eu acho que por isso que seu comentário sumiu. Bom, vamos lá. Eu vou começar a chamada pelo sexto ano A, tá bem? Daquele jeitinho que a gente sabe. Eu vou chamando e você coloca só o OK aqui, tá bom? Sexto ano A, tá bem? Ana Luíza. Ana Luíza, não está. Antônia Yasmin. Ashley. Ashley se encontra, não. Caio. Oi. Baby de Lucas, Ellen Silva, João Vitor. Só um OK, tá, João? Maria Clara. Maria Isabel. Maria Luíza. Maria Yasmin. Tiago Treze e Maria Luíza, né? Maria Yasmin. Mariana Vitória. Monique Maria. Monique Maria. Monique, nossa, contra. Nath e Vanessa. Samanta e Jennifer. Eu vi até aqui a Samanta e o Taiman. Pronto. Agora vamos para o B, tá certo? Ana Cecília. Antônia Raica Pinheiro. Antônia Raica Pinheiro. Gabriel Ribeiro. Gabriel Ribeiro. Gabriel. João Pedro Ribeiro. Bom, aqui, professor. João Pedro Ribeiro. Letícia Borges. Márcio da Silva. Maria Clarissa. Maria Clarissa. Maria Letícia Gomes. Maria Letícia. Não. Miguel Ângelo. Nara Catlin. Nara não se encontra. Pedro Maciel. Pedro, falei, não se encontra. Ronald Eric. José Henrique. E Juan Pablo. Parece que faltou muita gente, né? Só 16 pessoas. Bom, vamos lá. Vamos já corrigir a atividade, né? Página 162 do livro de história, tá bem? Primeira questão, digo o seguinte. Pode falar bem antes de baixo? Só um momentinho, Caio. Deixa eu ler a pergunta primeiro, tá? A história grega foi marcada por vários momentos de instabilidade e conflitos sociais. Na fase pré-américa, os registros de Heródico de Alicarnasso, o pai da história, foram determinantes para se entender esse período. Comente a origem da Grécia, Caio. Posso falar? Depois dele. Depois do Caio, pode sim. Peraí que tem uma ovelha aqui e ela vai vindo pra mim, não. Pronto, vou ler, vou ler. Tem uma ovelha vindo na minha direção aqui, vou ler. Obrigado, tem retardado. Pronto, vou ler, vou ler. Pode ler, Mayane. A Grécia Antiga teve a sua origem pela junção de quatro principais grupos étnicos, Jônios, Eólios, Idaricus e Aqueus, que se estabelecerem será gestado. Só isso. Pode ler o meu agora? Pode. O povo grego foi formado, foi formado, foi formado? Peraí, pode. Peraí. Não, já já leio. Tá certo, vou passar pra outro. Tá, Caio? Deixa pra lá. Tá, irmão? A primeira questão. Surgiram por volta de três anos de Cristo, juntamente de povos como Cicládicos, Minóicos e Micênicos. Sociedades e estados surgiram em 800 anos de Cristo, e durante esse período, diversos povos da Península, Balcânica, se misturaram com os povos da Grécia, dando origem aos gregos, e foram os Aqueus, Jônicos, Eólios e Dáricos. Posso ler a minha? Pode sim, Clarice. A Grécia Antiga teve a sua origem pela junção de quatro principais grupos éticos. O meu é igual da Maiane. Só que o meu tá mais complexo, depois de cidade e estado. Pois continue, pode falar. A Grécia Antiga teve a sua origem pela juntação de quatro principais grupos éticos. Junios, Eólicos, Dorricos e Aqueus, que se estabelecem cidade e estado, independentes e estabeleciam uns com os outros. Relação comercial. Essa foi a minha resposta. Tá bom, tá muito bom. Tá muito bom. Assim que você lê a enunciada, eu posso ler a minha resposta, talvez? Como? Não, nada. Desculpa, pode continuar. Não, pode falar que eu não entendi o que você falou. Não, desculpa, é que eu havia pedido pra... Assim que você lê a enunciada, eu desculpa a minha resposta. A dois, né? Você tá falando? Sim, a dois. Dá certo, vamos lá. Presta atenção no seguinte, nessa resposta que eu vou colocar. Seria muito interessante, pessoal... Pode ler agora, Miet, pode dar... Só explicar aqui. Acabei de ajeitar. Seria interessante vocês falassem, né? Como eu orientei ontem. E eu falo de uma visão geral, tá certo? Eu não tô falando de uma pessoa única, não. Tô falando do geral. Vocês sempre se atentassem que quando a gente vai comentar sobre a origem de algo, é muito importante que a gente fale da data, tá certo? Então, você já começa falando a data por onde mais ou menos aconteceu aquela coisa que a gente tá se referindo. Por exemplo, comente sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu vou botar a minha resposta no chat, ok? Tá certo. Quando eu... Se eu pedi, comente sobre a Primeira Guerra Mundial, aí você já sabe. No ano de 1914... Aí já é um ótimo começo pra uma ótima resposta, né? Eu falo, comente sobre a origem da Grécia. Eu botei isso na minha resposta, que foi por volta do... Só um momento, Caio. Por volta de 3 mil antes de Cristo. Você já começa, olha, localizando a pessoa que vai ler a sua resposta, numa data mais ou menos específica, né? Mais ou menos porque é aproximadamente 3 mil antes de Cristo. Então, eu já estou me localizando no tempo. Me localizei no tempo, né? E no período histórico também, que era na Idade do Bronze. Tá certo? Só um momentinho, pessoal. Deixa eu ler isso aqui primeiro. E olha, como vocês colocaram, né? Alguns foram habitados pelos cicládicos, pelos minóicos e micênicos. É importante falar que estava ali também, tá certo? Sobre os outros povos, né? Que eram os aqueus. Pessoal, prestem atenção no que eu estou explicando, tá certo? Se está certa a resposta de vocês ou se está errado, eu vou falar depois. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Agora, 1 em 3, tá certo? Vamos com calma. Certo? Ouçam a minha explicação com atenção primeiro. Vou continuar, já que eu parei. Quando vocês falam que os aqueus, os júnios, os eólios e os dóricos habitavam lá, nós temos aí habitantes de quatro regiões, né? E eles vieram de onde? Para a Grécia. Porque eles não apareceram lá do nada, né? Como um ou dois alunos colocaram, eles vieram da Península Balcânica. Está vendo como você tem que dar o máximo de informações possível? Onde começou? Onde surgiu? Quando? Datas, né? Nomes, locais, povos, períodos. Isso é muito interessante. A sua resposta fica mais rica, tá certo? A melhor resposta para a primeira questão que eu vou colocar aqui é essa daqui, ó. O povo grego foi formado na mescla dos povos indo-europeus, que começaram a estabelecer-se na Grécia continental a partir de 2000 a.C. Coloca. 3000, tá certo, Caio? 3000 a.C. Eu li a sua resposta já, tá certo? Mas, quando eu pesquisei, foi 2000 que apareceu. Eu tive que pesquisei, porque eu não estou abaixando nada. Ah, não, é 3000 apareceu aqui. Período pré-romérico, 3000 a.C. 3000. Na verdade. Pré-romérico, tá bom? É só eu mudar o 2000, é? Mude a data, né? Você resumiu bastante, né? Pode mudar a data. Agora sim, eu vou responder as perguntas de vocês, tá? A minha tá certa, professor Maiane, tá? O Simon me perguntou, mas ele falou também, a sua resposta tá correta também. Clarissa, só presta atenção na pronúncia desses povos, tá certo? É aqueus. Jônicos, porque o acento circunflexo é no primeiro O. Jônicos. É óleos, porque temos acento agudo no O. É óleos. E dóricos, porque temos um acento agudo no primeiro O. Dóricos, certo? Vamos nos atentar à acentuação gráfica, tá certo? E ela traz essas variações de sonoridade, tá bem? E a sua resposta também tá correta. Só presta atenção na pronúncia, tá certo? Segunda questão. Determine a localização geográfica da Grécia Antiga. Como se dava a sua divisão territorial? Simon, que você já havia me pedido, pode falar. Então, eu meio que unia as duas respostas. E a primeira é bem rapidinho. País europeu cuja sua divisão territorial foi realizada por historiadores para fins de estudo. Por isso, a dividiram em três regiões, já com suas características e relevo. São elas a Grécia Continental, a Grécia Peninsular e a Grécia Insular. Posso falar a mim, professor? A Clarissa, que já tinha pedido. Pode falar, Clarissa. A minha é assim. É da página 59 que eu botei. Pode falar, minha querida. A silovação grega deixou um grande legado cultural e filosófico para o mundo contemporâneo. A filosofia socrática, os Jogos Olímpicos, o Custo, a Escreteia, entre outros, foram largadamente estudados a fim de ser compreendendo com sua influência que chegaram até a nossa época. Olha, essa informação é verdadeira, tá certo? Mas não é a resposta correta para essa pergunta. Olha, quando eu falo de localização geográfica, eu estou falando de lugar, tá certo? Você está falando de legado. Eu acho que minha resposta está certa, então. A grega deixou de legado. Quando eu falo de localização geográfica, eu falo, por exemplo, que era na região do Mar Jônico... Eu estou falando de lugares. Então, eu estou dando localizações geográficas, tá certo? Geografia, a grosso modo, né, que se refere a lugares. Claro que a geografia fala mais do que apenas isso. Mas quando eu falo, por exemplo, qual a minha localização geográfica? Baturité, estado do Ceará, no país Brasil. Qual era a localização geográfica da Grécia antiga? Aí você vai me dizer, né? E como se dava... Porque tem duas perguntas aqui, né? E como se dava a sua divisão territorial? Aí nós temos a Grécia continental, a Grécia peninsular e a Grécia insular, como o Taimão disse. Agora vamos na ordem. Maiane, pode falar. A Grécia antiga é localizada na região sul da Pensilvânia, Balcânica. Balcânica. Península, tá certo? E a outra foi a Grécia antiga, está dividida em três regiões. A Grécia asiática, estreita e faixa na Ásia menor, Grécia insula, ilhas do mar e jônio e gleu, inclusive reto. E a Grécia continental, sul dos balcões. Gabriela, pode falar. Tá bom, professor, eu vou falar a minha. A Grécia era cortada por globos rios e principalmente pelo mar Mediterrâneo. Era dividido em três territórios de acordo com as características do clima e relevo. A Grécia continental, Grécia peninsular e Grécia insular. Muito bem, muito bem. Caio, pode falar também. Eu acho que eu só botei uma das respostas. Grécia asiática, Grécia insular e Grécia continental. Eu botei essa. Depois localize geograficamente, tá? Dei a localização geográfica, que é isso que eu quero dizer. Bom, eu vou separar aqui. Como? Se você quiser corrigir sua resposta, você pode se orientar aqui pela minha. Certo. Só que essa que eu botei já tá certa, só preciso botar outra. Isso, você colocou metade, tá bom? Você colocou outra metade agora. Certo. Deixa eu colocar aqui uma resposta aqui, boa. A minha tá certa, professor? Posso deixar ela? Não, a sua resposta, Clarice. Ela tá falando uma informação verdadeira, mas ela tá falando outra informação verdadeira, tá certo? A minha, professor Gabriel. Gabriel. Gabriel, ah, desculpa, eu sei que você aclarece. Mas a sua tá correta também. Vamos lá. Tá bom. Muita coisa pra diritar, viu? Vamos lá. A localização grega. Era bastante heterogênea. Onde você se via, via as divisões, certo? Onde diversas regiões do... Do território, não. Ao longo da Europa, essencialmente a região do mar geônico, mar e geônico, mar e geônico, mar de preta e ásia menor. Isso aqui pode ficar como primeira resposta, tá bom? Jeff, professor, pode já falar três, eu vou copiando aí, quando eu terminar de copiar, eu falo a minha resposta. Pronto, a continuação aqui, pessoal, peraí, só terminar aqui, a continuação da resposta. Pronto, assim eu acho que tá ótimo. Professor, eu devo mudar a minha resposta. Olha, leio de novo pra mim, tá? Eu vou colocar todas as respostas, que eu mandei o leio pra acompanhar direito. Tá certo. País europeu, cuja sua divisão territorial foi realizada por historiadores, fora fins de estudo. Por isso, é dividido em três regiões. Regiões do meu território, eu quis dizer de outra maneira. De acordo com suas características e relevo, aliás. São elas a Grécia continental, a Grécia peninsular e a Grécia insular. Tá, tá correto, tá até bem resumido, tá bom. A da Maiane também. Tá sim. Lembrando, Clarice, troca a sua resposta, tá bom? Vamos lá, pessoal, só a última questão aqui. Descreva a divisão da história da Grécia antiga. Posso falar? Pode. A história da civilização grega é dividida em cinco períodos, pois foi assim que os historiadores acharam mais conveniente revelar um período que durou mais de dois mil anos. Isso aí. E quais são esses períodos? Eu não vou ler. Eu posso ler? A minha, pode falar? Falei, Thalia. Aqui. Dividi essa história grega em dois períodos, pré-Homérico e pós-Homérico. Referente ao poeta Homero, criador de duas grandes obras, chamada Ilida e Odisseia. O pré-Homérico vai de 3 mil a.C. a 1.200 a.C. E o pós-Homérico vai de 1.200 a.C. a 800 a.C. Foi dividido em quatro fases, período Homérico, Arcaico, Clássico e Helênico. Mais alguém quer falar? Pode falar a minha, a 3. Pode. Eu botei a 5. Pode ser entendida em cinco períodos. Período Micênico, período Homérico, período Pré-Homérico, período Indo-Europeu e o período Ástico. Alguma coisa assim. Arcaico, né? É arcaico. Está correto também. E você deu outra denominação que também é aceita na historiografia, vamos dizer assim. Vamos lá. Leia aí, Gabriel, que é para a gente corrigir. A questão 3, eu coloquei assim. período Pré-Homérico tem a ver com o poeta Homero, responsável por obras fundamentais para a reconstrução da história antiga, período Pós-Homérico. Este é dividido em quatro fases. Perúdo Homérico, Araico, Clássico e Helênico. Está bem. Só é arcaico, está bom? Está bom. Vamos lá. Aqui, pessoal. Historicamente, a Grécia se dividiu em período Pré-Homérico, que tem sua história voltada essencialmente ao período Crepo-Micênico e período Pós-Homérico, que se subdividiu em período Homérico, Arcaico, Clássico e Helênico. Está bom? Só coloca esses períodos embaixo, viu, Mayane? Continua a sua resposta. Não é que ela está errada. É que você começou correto e faltou esse pequeno detalhe. Está bom? Coloque o detalhe dos períodos, está bem? Está aqui a correção da questão. Eu acho que alguém está de microfone ligado. Eu errei. Então, neste caso, eu errei, pessoal. Onde foi que você errou, meu querido? Não, nada. É que você vê que o período Pós-Homérico vai de 1200 a.C. a 800 a.C. Eu pensava que durante esse período se passavam as quatro fases. O período Américo, Arcaico e os outros dois. Ah, sim. O Pós-Homérico. Sim, entendi esse detalhe. Não é que ele não compreende tudo, né? Ele até que compreenderia, mas temos subdivisões dentro dessa compreensão de tempo, está certo? Mas eu entendi, corrija, está certo? Pode ler, Clarice, embora a gente já tenha corrigido. Pode ler. Pode ser a história da Grência Antiga. Pode ser entendida em cinco períodos. Período micenário do século XV a.C. Início da expansão micenírica até o século XVII a.C. Com a chegada dos povos indo-europeus. A minha foi essa. Pois, substitua pela resposta que eu coloquei, tá vendo? Que ela tem uma certa riqueza de detalhes maior. Pronto, professor. Corrigi um pequeno detalhe. Que eu coloquei em 1200 a.C. a 146 a.C. Que é quando acaba o período Helênico. O último período. Pronto. Agora vamos lá para o final da página 163, tá bom? Nesse último parágrafo aqui, já que a gente já leu o resto da página, né? Só para recapitular, estávamos penetrando no período pré-Homérico, tá certo? 3.000 a.1200 a.C. Falamos da organização social, política e até cultural também, né? Dos crepenses, que era uma das mais influentes organizações, vamos dizer assim, para a Grécia, né? Sendo os crepenses grandes comerciantes e grandes exploradores das riquezas marítimas. Assim como os fenícios também eram, certo? Sendo que lado a lado, eles eram considerados como os povos do mar, os comerciantes do mar, né? Os mais habilidosos comerciantes das águas dentro do mundo antigo, tá certo? Os crepenses e os fenícios, tá bom? Já que eles viveram num período bem próximo um do outro. Professor, durante o período grego, eles executavam bastante o comércio marítimo, né? E viagens marítimas, né? A gente utilizava viagens marítimas devido à sua divisão territorial, que era sempre cortada por mares, rios, principalmente uma mediterrânea. É justamente isso. Se eu tenho aqui uma ausência de rios, mas eu tenho muitas terras, meu negócio vai ser a agricultura. Lá, se eu tenho terras muito altas, muito montanhosas, né? Que dificultam o acesso para o cultivo, né? Porque não é só plantar e deixar lá, né? Eu tenho que ficar cultivando, eu tenho que tratar da terra. Se for uma terra de clima temperado, eu tenho que ir lá regar a plantação, né? Já estamos falando do mundo antigo, não tinha um sistema de irrigação com engenharia um pouco mais moderna como se tem hoje, né? Então, se eu tinha esse problema com as terras, mas eu tinha um mar banhando aqui as minhas terras, meu comércio vai ser pelo mar, eu vou aproveitar isso. Estamos falando de uma civilização enorme que se formou e tinha esse trunfo, né? Eu tinha um problema aqui de agricultura, né? Embora eles também tirassem seu sustento e tivessem uma movimentação comercial por meio da agricultura, Vamos colocar a agricultura aqui movimentando 20% da riqueza desse povo e o comércio marítimo os outros 80%. Então, era muita coisa. É daí que esse pessoal teve que desenvolver boas embarcações, boas técnicas de navegação e de pescaria também. Por isso que nós temos aqui os mais habilidosos do mundo antigo quando tratamos de comércio marítimo, porque era isso que eles poderiam fazer para se consolidar, né? Não apenas para sobreviver, para se consolidar como uma grande sociedade. Entendeu? Professor, tanto que eles, quando nós estudamos sobre os fenícios, que quando estudamos sobre o comércio marítimo deles também, nós vimos que eles entravam bastante em contato com os gregos. E, por uma vez, teve um momento, eles meio que se juntaram e iniciaram um processo de expansão territorial. Você lembra disso? Isso, e também de expansão cultural, né? Como a gente viu, essas trocas, esses contatos com outros povos favoreceram para que houvesse uma mudança cultural, tanto com os fenícios como com os gregos. Também com os persas, que entraram em contato com os fenícios, nem que fosse por meio da dominação. Mas, sim, vamos continuar agora. A organização social de Creta era bastante diferente do restante da Grécia, principalmente a de Atenas. Em Creta, a sociedade era matriarcal, ou seja, a mulher desempenhava a liderança. Cultuava-se a grande mãe terra, na qual a religião grega era a deusa da fertilidade, também conhecida como Gaia. Ah, professor, peraí. A sociedade matriarcal, quer dizer que uma sociedade matriarcal, até lembra a palavra mãe, né? Matriarcal é uma sociedade onde a mulher tem que estar à frente, tem que estar na liderança, isso. Que é o contrário da sociedade patriarcal, que lembra pai, que lembra o homem, né? Nós vivemos numa sociedade patriarcal, certo? Onde o homem desempenha as maiores lideranças. A gente pode notar isso na oferta de emprego. A maioria dos homens é que são os grandes empresários, que tem esse papel de liderança na política. Temos poucas mulheres entrando na política, né? Desempenhando esse papel de liderança lá no Poder Executivo, na Prefeitura, na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. É tanto que só tivemos uma mulher que foi eleita para a presidência do Brasil, né? Passou pouquíssimo tempo e depois ainda retiraram a força. Se bem que a gente não vai entrar muito nessa discussão aqui. Eu acredito que ela se encaixaria melhor em ciência. A gente ainda está na página 163 ou não? Estamos sim, estamos sim. Então, a sociedade de Creta era matriarcal porque valorizava o papel de liderança da mulher. E a sua deusa era Gaia. Gaia a gente pode entender, na verdade, como uma titã, né? Já que Gaia... Se não me engano, no 2 da guerra tem a Gaia. Sim, no 3. No 2 também. Os cretenses tiveram como rivais os arqueus, povo de origem indo-europeia, que chegou à Grécia continental no ano 2000 a.C. e derrotou os gregos. Para poder competir diretamente com os cretenses, os ateus fundaram a cidade de Micenas, dando início à civilização micênica. No ano de 1400 a.C., dominaram Creta, fundando o reino Creto-micênico. E também aprenderam as técnicas de navegação marítima, como as quais se tornaram uma potência comercial e militar. Já que os arqueus já eram um povo, militarmente falando, eram conhecidos devido ao seu poderio militar. E agora, dominando um povo que tinha grandes habilidades marítimas, tinham grandes potências, grandes trunfos militares e comerciais. Outros povos indo-europeus se deslocaram para Creta. Os principais foram os júneos, por volta de 1700 a.C., que fundaram a importante cidade de Atenas. Os eólios, que também chegaram por volta de 1700 a.C. e fundaram a cidade de Tessália. E os dórios, que se fixaram por volta de 1200 a.C., e tinham uma sociedade altamente militarizada, porém com guerreiros violentos, que, diferentemente dos eólios e dos júneos, devastaram a região a que dominavam. Assim, chegou ao fim a civilização creta-missênica, o que levou à primeira diáspora grega, quando os gregos se espalharam pela Europa e fundaram outras cidades. Só eu aproveitar aqui, um pouquinho de tempo que a gente tem, para fazer o livro do capítulo, muito bem. Ó, pessoal, só para recapitular também, embora a gente vá continuar em geografia. Quem está presente do A, que eu coloquei presença, né? Foi Ana Luíza, Antônia Yasmin, Ashley, Caio, João Vitor, Maria Clara, Maria Luíza, Mariana Vitória, Monique Maria, Samanta e Taimon. Tem mais alguém do A que eu não chamei? Pronto, do B, olha, do B eu só chamei, só tem esses aqui presentes que eu coloquei. Antônia Raica, Maiane, Gabriel, Letícia Borges e Maria Clarice. Tem mais alguém do B que eu não chamei? Hum, Danilo, não tinha ali visto, viu? Deve ter chegado depois da chamada. Pronto, coloquei só para aí. A Raica Pinheiro. Espera aí. Raica. Eu coloquei, minha querida. Eu acho que eu não coloquei a Nara, porque ela não estava presente também, quando eu fiz a chamada. Tem mais alguém? Nara, Raica Pinheiro, eu coloquei. Pronto. Agora sim. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, quer dizer que os Dórios, o povo Dórico, eles massacraram o povo cretomicênico? Atenção, atenção. Estamos quase aí, né? Presta atenção. Tínhamos, como classificação militar dos Dórios, dos Dórios, aliás, como sendo violentos militarmente. O que é que os Dórios e os Dórios fizeram? Dominaram. Claro que nós temos uma disputa militar aqui para que houvesse dominação, né? Mas depois de dominados, eles sabiam que tinham que reconstruir o que foi desfeito com a batalha para poderem desfrutar das riquezas daquela terra e daquele povo, né? Já com os Dóricos aqui, nós notamos que a batalha deles foi mais violenta, né? Que eles devastaram a região que os cretenses haviam dominado, né? Necessariamente, as terras que a gente vai chamar aqui de cretomicênicos. Eles acabaram por devastando, o que levou à primeira diáspora, ou seja, essa dispersão de pessoas da Grécia e os gregos foram para outras cidades da Europa, aliás, para outras regiões da Europa e assim fundaram outras cidades. Necessariamente, desse jeitinho, tá bom? É bom que a gente se atente que os Eólios e os Jônios não tinham essa característica. Nem os cretenses, só os Dórios. Aí sim, eles não dominaram, mas conseguiram devastar. Certo, Alian? Certo. Bom, infelizmente, a aula passou rápido até demais, mas foi vantajoso, né? Pessoal, é o seguinte, eu vou passar a leitura da próxima página para vocês, tá certo? E eu vou passar a atividade das páginas 166 e 167, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem chamar no WhatsApp sempre, tá bom? Agora a gente vai para a geografia. E, por sinal, foi? Professor, essa aula passou rápido porque estava boa. Pois é, e a correção estava boa também, eu gostei. É. E aí